Oi crianças, tudo bem com vocês? O versículo de hoje é Pela fé caíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias. Hebreus 11, 30. Vamos repetir comigo? Pela fé caíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias. Hebreus 11, 30. Oi, minhas crianças lindas da vovó, tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Teco? Tudo! Que bom, Teco. A semana foi boa? Foi sim. Que bom. Fico feliz em vê-lo aqui, assim como as minhas crianças que eu não estou vendo, mas eu sei que estão me ouvindo e vendo. E a vovó continua amando muito, muito vocês com vontade de dar um abraço bem apertado. Abraço! Abraço, né, Jericó? Não é, Teco? Eu, 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 eu! Bom, nós vamos relembrar só um pouquinho, estávamos contando a história de Moisés com o bebê, lembra? Sim, sim! E depois ele foi chamado por Deus, aonde? Que ele estava no campo e viu o quê? Uma, uma sarça tente! Isso, aquele fogo, e Deus chamou e disse que ele ia tirar o povo de lá. Depois nós vimos quando eles chegaram na frente do Mar Vermelho e Deus fez aquele milagre lindo. Abriu o Mar Vermelho e eles passaram a pés enxutos. Enxutos, enxutos! E depois Deus mandou que fechasse e os cavaleiros de faraó que iam no meio do mar morreram todos. Então Moisés continuou feliz, fez muitas coisas bonitas, muitas mesmo aconteceram nessa viagem. Eles levaram 40 anos viajando nesse deserto. E Moisés já estava velhinho, 120 anos, todo velhinho já. Mas ele era minha avó! É, ele não aguentou mais tantas coisas e também Moisés morreu. E quem ficou para dar continuidade foi Josué. Ei, eu sei, eu sei! Josué, sabe? Sei, sei, eu vi na novela, vovó! A prova prometida! Josué, o da barba bonita! Era um homem forte, corajoso, guerreiro. Ele foi lá na cidade, foi visitar. Aí ele saiu da cidade, foi escondido pela Raabe. E ele saiu por essa corda aqui para ir embora e fugir porque o povo da cidade estava querendo também matá-lo. Josué e... Sabe o nome do outro? Eu não lembro, vovó! Caleb! Caleb, Caleb! Caleb, Caleb! Eu estava no vela, eu estava no vela, é verdade! Caleb e Josué! Então eles foram... Quando aconteceu isso tudo, o povo de Jericó começou a ficar apavorado. Mais uma historinha da Bíblia maravilhosa para nós. O povo de Jericó ficou com tanto medo, tanto medo, tanto medo, que eles trancaram a cidade toda. Olhem o portão, o portão trancado, tudo trancado, ninguém entrava e ninguém saía. Eita! Eita! O medo do povo de Israel. Eita! Então o povo de Israel veio avançando, avançando. Teve outro milagre. Eles atravessaram o rio Jordão também. A pés, enxuto, que o papai do céu fez. Então foram muitos milagres maravilhosos que Deus fez com eles. O papai do céu não economizou não nos milagres, não é? Não, foi muito. E hoje vamos ver mais um milagre. Vejam só. A cidade toda fechada. O povo lá dentro, ninguém saía, ninguém entrava. Mas aí, Deus disse para aqueles Josué e Caleb, digam para a Raabe, para ela colocar a família dela na casa dela e colocar o cordão vermelho que vocês desceram, que a casa dela não cairá. Então a Raabe chamou a família Ligê e todos ficaram na casa dela. Aí Deus disse, vão e rodeem a cidade. Então olhem só, eles vieram todo o povo. Aí rodeou a cidade todinha, andando, andando. Aí Deus disse, dêem só uma volta na cidade e toquem a trombeta. Sabe tocar a trombeta, Teco? Eu sei não, mas eu não pego. Bora, faz. Então, ele está pegando a trombeta. Toca, Teco. Faz. Agora. Ih, vovó, falhou a minha trombeta. Então eles tocaram a trombeta. Aí eles saíam de lá, ao redor da cidade e vinham para o acampamento deles. Isso no primeiro dia. Aí no segundo dia, novamente, eles foram, rodearam toda a cidade e novamente os sacerdotes pegaram e tocaram a trombeta. Tocaram a trombeta e voltaram para os seus acampamentos. Isso eles fizeram seis dias. Seis. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis dias. Seis dias. Aí, Deus disse, no sétimo dia, façam o mesmo. Vão, rodeem toda a cidade e vocês só que agora não vão rodear só uma vez. Vão rodear sete vezes. Um válvula, uma válvula. Sete vezes. Então, eles deram sete voltas. Mas aí, eles iam em silêncio. Todo o povo. Aí, todo o povo já foi. Aí, silêncio agora. Deram voltas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Sete voltas. Para como é de jeito nenhum. Quando foi na sétima, Deus disse, quando tocar a trombeta, a trombeta, todos que tenham Vão tocar, todos vão tocar e todo o povo vai gritar, mas aquele trombeta, assim, forte mesmo. É assim que eu vou? Ah! Não é isso. Então, será que vai acontecer o milagre com isso? Ih! Será? Eu sei, mas eu não vou falar. Então, vamos ver. Veja, eles rodearam, rodearam e quando eles deram a sétima volta, rodeando a cidade, eles tocaram a trombeta. Aí, começaram. E o povo começou a gritar, gritar, gritar. E o povo começou a gritar, e o povo começou a gritar, e a cidade foi primido, primido, primido. E tudo caíram, caíram, caíram. Foi aquele primor e a cidade... Caiu tudo! Caiu tudo, tudo. Deus fez um milagre, caiu tudo. Vovô! Mas aí, o que vocês estão vendo aqui? Eu estou vendo que os seus efeitos especiais estão melhores do que a da novela. Sim, mas aconteceu um milagre. Sim! Qual foi? Caiu tudo! Mas tem uma... Menos... Menos... Calma, rovô! Sim! Calma! Menos, gente, a da Raabe! A casa da Raabe foi a única que não caiu. Olha isso, ficou firme. Eles estavam firme na rocha, que é nosso Deus. Que legal! Uhul! Que legal! E todos da família da Raabe que estavam lá, escaparam. E Deus disse para o povo, vão ligeiro, tirem todos da família da Raabe, para... Levem lá para um lugar perto do acampamento de vocês. E eles foram lá, ligeiro, ligeiro, tiraram todos da família da Raabe e foram levar lá para o acampamento e ficaram de lá. Porque aí, aconteceu outra coisa que Deus fez. O que agora, vovô? Tu tens ideia? Eu tenho uma noção, né? Mas eu vou falar não, porque senão... Não? Não, eu não vou entregar não, vovô. Conte aí, conte aí. Quando Deus... O que que ele fez com Sodoma e Gomorra? Mandou o que para lá? Tacou fogo em tudo! Da mesma forma, Deus mandou fogo... Eu sabia, vovô! Para a cidade de Jericó e o fogo acabou com tudo. Porque neste local, era que todo o povo de Israel vinha morar nos arredores e na cidade, porque era uma cidade, como a Bíblia mesmo fala, que Deus dizia que emana, leite e mel. A terra, vovô! Era uma terra fértil, tudo que plantavam, dava. E o povo lá de Israel ia viver muito bem, porque Deus ia abençoar. Essa era a terra prometida. A canaã que Deus tinha prometido para eles. É, vovô, eu entendi. Entendeu? Então, 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 Deus, Deus, Deus... Peraí, vovô, calma aqui, calma. Deus tocou fogo em tudo, depois deu várias muralhas, e aí o povo pôde construir a nação na terra prometida. Na terra prometida, do jeito deles. Uau! Abençoados por Deus. Que legal, vovô! Olhem só que milagre Deus fez mais uma vez com o povo de Israel. Uau! Tá bom? Tá bom, vovô! Gostou da história? Gostei, de novo! Tá bom! Tchau, tchau! Até a próxima semana! Peraí, vovô! Sim! Sabe o que eu achei legal? É que teve terremoto, gritaria, corretada e fundo do céu! Então, eu já vou ouvir a visão contagem regressiva! 3, 2, 1, já! Tchau, tchau! Vamos orar, crianças! Agradecer a Deus, porque Ele fez e continua fazendo milagres hoje nas nossas vidas. Então, que vocês creiam nesse Deus maravilhoso, então, que vocês creiam nesse Deus maravilhoso. Vamos agradecer. Nosso Deus, muito obrigado, porque nós lemos na Tua Palavra, lemos na Bíblia, o quanto Tu fizeste, ó Deus, no passado e cremos que Tu continuas fazendo hoje. Que o Senhor abençoe todas as crianças para que elas continuem crendo em Ti até quando envelhecer, como foi Moisés. Que elas possam sempre fazer coisas bonitas, ter a vida de Moisés como exemplo do homem de oração, o homem fiel que ele foi a Ti, atendendo o Teu chamado. Muito obrigado, ó Deus! Amém! 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 Jericó chegou ao fim As trombetas soaram Abalando o céu e o chão Cerquem os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Grande muralha! Jericó tem guerreiros que prometem não cair Já Israel está sem armas de guerra Parecem trombetas Eu não tô entendendo mais nada Só sei que Jericó está sem reação Israel começou a dar voltas O que é isso? Não sei, acho que Israel está virando jogo O inacreditável aconteceu! Jericó foi derrotada! Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas morirão Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas morirão E as muralhas morirão E as muralhas morirão Que estratégia! Eu não falei que eles iam vencer? Falou nada, rapaz!